Tudo bom pessoal? Hoje eu trago mais uma decoração aqui com vocês. Aqui eu tô com uma base de bolo tamanho 17 por 25. Esse tamanho eu uso para bolo de 2 kg, mas sempre passa do peso, tá? Dá cerca de tranquilo. E aqui pessoal eu tô passando o pincelzinho de silicone. Eu gosto muito desse pincel. E aqui pessoal eu tô passando o pincelzinho de silicone. E aqui pessoal eu tô passando o pincelzinho de silicone. E agora pessoal eu peguei três folhas de papel toalha, dobrei no meio, recortei no meio. Para ficar duas partes cada folha. E eu ir encaixando aqui na lateral. É a mesma forma que eu faço no bolo redondo, que eu já mostrei para vocês aí. A diferença é que esse aqui eu não preciso arredondar porque o bolo é retangular. Aqui eu tô com 20 ml de álcool de cereais. E coloquei uma colherzinha de café de pó dourado. Tô usando o pó dourado da Fab. E também coloquei uma colherzinha de café rasa de pó pisca. Então eu misturei o dourado com pisca. Para dar um pouquinho mais de brilho, tá? Mas pode usar só o dourado, se quiser tranquilamente. E aqui eu vou só borrifando. A princípio eu tinha borrifado só na metade, na lateral. Mas depois eu mudei de ideia e resolvi cobrir todo o bolo de dourado. E agora eu vou começar a colocação do topo. Quero lembrar que eu vou deixar o link da minha pasta de topos aí na descrição. Já deixei a pasta em vários vídeos aí para vocês. E esse vai estar na pasta a Bela e a Fera. E aqui eu tô com o bico 070 da Mago. É um bico babado. E aí antes de usar ele eu vou marcar aqui a saia para vocês entenderem, tá? Então eu faço uma pré-marcação aqui só para eu ter uma ideia. Da onde vai ficar a saia. E aqui antes de usar o bico eu vou passar um pouquinho de chantilly aqui embaixo. Vou só espalhar aqui de leve, tá pessoal, o chantilly. Como se fosse um morrinho, tá? Só para a saia não ficar tão chapada aí na parte de baixo. Então eu faço esse morrinho aqui. E aí terminando de passar aí de qualquer jeito mesmo, tá? O chantilly. Agora sim eu vou pegar o bico. Pode usar ele de ladinho assim, ó. Com a abertura de ladinho. E vou apenas passando que ele já vai formando babado. Esse bico é muito bonito. E aí ó, vou passar umas três carreirinhas usando esse bico. Quem não tem esse bico, não tem problema. Pode usar o bico pétala. Fazer a parte branquinha com o pétala embaixo. Ou pode fazer só de amarelinho, tá? O vestido. E agora pessoal, o bico 127D da Wilton. Ele é um pétala bem grande. E eu vou usar ele então para fazer a saia. Parte mais gordinha do bico para cima, mais fininha para baixo. E eu vou fazendo pétalas, tá? Aqui eu passo sempre uma espátula para ir colando mais as pétalas nele, tá? Então eu passo um pouquinho aqui. E continuo, pessoal. Eu vou assim até chegar nela. Essa parte do topo, eu colei um pedaço na frente aí de contact transparente, tá? Para não ficar em contato direto com o chantilly. Porque eu sabia que o chantilly ia encostar ali na roupinha dela. Então da sainha dela para baixo tem contact transparente. E agora pessoal, o bico 124 da Wilton, bico pétala. Vou fazer aqui duas rosinhas bem simples, tá? Sem regrinha nenhuma. Apenas vou puxando aqui as pétalas. Fazer rosas não é o meu forte, tá pessoal? Então, não sou muito bom em rosas. Mas estou aqui puxando duas rosinhas aí para colocar aqui na parte de baixo. Para dar um charme aqui. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de chantilly, tá? Só para poder facilitar aí de colocar a rosa. E vou fazer mais uma do outro lado. Esse amarelo que eu usei, pessoal, é o amarelo da Marcar Color. O corante. Eu gosto muito do amarelo da Masco, da Mix também. Ele é muito bacana, muito bonito. E esse vermelho é o vermelho morango da Marcar Iceberg. Então, aqui puxei mais uma. E vou colocar aqui do outro lado. A lateral eu vou deixar assim mesmo. Mas poderia fazer um acabamento se quisesse. Aí vai de cada um. Aqui é só uma sugestão. Eu já trouxe vários bolinhos, tá? Tem uma playlist aí no canal só com bolinhos com esse bico 127D. Tem vários modelinhos. Aqui, bico 352 da Wilton. Bico folha, tá? Então, aqui eu vou puxando aqui. Uma folhinha aqui. Umas duas de um lado. E umas duas do outro, tá? Só para dar um acabamento aqui. Aqui eu afastei um pouquinho, tá? Para vocês verem melhor. O bolo todo. E aqui, para finalizar, eu vou apenas colocar umas bolinhas douradas. Essas bolinhas eu fiz com aquelas bolinhas de chocolate, né? Do Chocobol, na cor branquinha. Então, eu coloquei elas dentro do saquinho com um pouquinho de pó dourado. E sacudi o saquinho. E elas ficaram douradas também. E eu vou colocar aqui na divisão da saia dela. Para dar um charminho aí, né? Para enfeitar. E vou jogar algumas bolinhas aqui em cima no bolo também. Algumas delas acabam escorregando. Porque o bolo é liso, né? É reto. Mas não tem problema também. Que algumas caem na lateral. Aí, para elas não escorrem. É só vocês apertar um pouquinho com o dedo. Que elas ficam mais coladinhas ali no chantilly, tá? Pessoal, então. O bolo já está sendo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo. Para que o YouTube recomende para mais pessoas poderem aprender. E fortalecer o crescimento do canal. E um abraço.